A equipe de esporte aqui da TVA vem acompanhar essa estrutura do Clube de Regatas Flamengos, a Escolhinha de Flamengo aqui na cidade de Rosário, Campo do Jó, como é conhecido aqui nesta região. Esse trabalho que vem dando o que falar aqui na cidade de Rosário e também da região. Muitos garotos, várias categorias, sub-6 até sub-18 são as categorias que são feitas aqui na Escolhinha do Flamengo. Toda essa estrutura tem um certo investimento, toda essa estrutura teve toda uma avaliação também da equipe de regatas Flamengos lá do Rio de Janeiro, que através desta Escolhinha tem um braço estendido aqui na cidade de Rosário. O objetivo maior é formar grandes craques para o futebol a nível nacional e internacional, mas também se não chegar ao futebol profissional, com todo esse trabalho que é desenvolvido pelos profissionais que aqui estão, com certeza vai dar um bom ser humano, uma boa pessoa, um bom pai de família. Mas para falar muito mais desse projeto, iremos conversar com o Dimas Tinoco, que vai nos falar muito mais sobre esse projeto da Escolhinha do Flamengo. E, lógico, a você, telespectador, saber também como matricular o seu filho nesta Escolhinha. Como vocês estão vendo, graças a Deus tem sido um sucesso na nossa cidade. É uma oportunidade a mais que nós temos dado para os garotos dentro de Rosário sair dessa ansiosidade, praticar esporte. E foi uma maneira que nós encontramos para dar oportunidade para que esses garotos possam realizar seus sonhos. A gente vê que a grande maioria desses garotos, o sonho deles é ser profissional. Então nós fizemos essa parceria com o Flamengo, não foi fácil, mas conseguimos trazer essa franquia para dentro de Rosário. E é uma porta que se abre em Rosário da Gávea. Então tem as Copas Fla, que são competições do Flamengo. São quatro competições por ano. Tem as estaduais, as nacionais, que no caso é no Rio. Agora mesmo, a partir de abril, já vamos ter uma interesina, que é a oportunidade de o próprio Flamengo, os instrutores, os avaliadores, olhar os garotos. E já fazer um convite para passar alguns dias lá na Gávea, treinando. E se tudo der certo, ele já fica no Flamengo. Essa é a nossa expectativa. O que é que é preciso para o garoto fazer parte da Escola do Flamengo? Como é que seja para matricular? Muito simples. Venham aqui, a gente sempre pede para que venham, vejam a estrutura, conheçam a nossa metodologia de trabalho. Você vê aí aberto, os pais vêm e acompanham. Pode vir acompanhar e se sentirem bem, pode fazer uma aula experimental, para que o garoto se adapte, vê se gosta. Até porque é o sintético, é uma modalidade diferente. E chegou aqui, nós temos a secretaria no próprio local. Nós queremos até convidar vocês a aproveitar a oportunidade, que esse mês, até o dia 15, matrícula é isenta. Está 100% de isenção, não paga a matrícula, só vai pagar a mensalidade depois de um mês. Então, até o dia 15, a matrícula é isenta de valores, né? E é só chegar até aqui a dona Gleice, que é a nossa administrativa, e trazer os documentos dos pais responsáveis e já começar o garoto a treinar com a gente. Para quem está aqui em casa nos assistindo, os pais que queiram matricular os seus filhos, é a partir de que idade hoje? Na verdade, Carlos Afonso, nós temos a partir dos 3 anos de idade, que é a turma Kids, né, Lúdica que a gente chama. Tem uma turma que é de 3 e 4 anos de idade, e daí em diante vai até 18 anos de idade. Nós temos o sub-6, o sub-9, o sub-12, 15 e o 18, e essa turminha lúdica que é de 3 e 4 anos. A Escola Minha Flamengo, ela busca uma estrutura, ela avalia tudo, tem um investimento, tem todo um gasto. Como foi essa escolinha chegar aqui até esse ponto de Rosário, nessa estrutura que está aqui, ô Dima? Carlos Afonso, a gente agradece a Deus, né, assim, as coisas acontecem conforme a vontade de Deus, e Deus acaba abençoando, né. Foi através de Josualdo, na verdade o franqueado aqui dessa região é o senhor Josualdo, né, mais conhecido como Jó. Ele montou essa estrutura aqui, dentro da sua residência, a princípio, e teve a ideia também, conversamos e amadurecemos a ideia de buscarmos uma parceria com o Flamengo, que deu muito certo. Então, nós queremos agradecer ao empresário hoje, né, Josualdo, que é o dono do espaço do JBG, que é esse clube esportivo, que hoje agrega a Escola do Flamengo aqui dentro de Rosário. Além dessa estrutura, Carlos Afonso, que você pode observar, que antes de nós iniciarmos, teve que ser aprovada pelo próprio Flamengo, ele teve que saber qual é a estrutura que nós tínhamos aqui para que depois pudesse ser aprovada pelo próprio Flamengo, porque aqui tem o nome do Flamengo, né, então eles não colocam o nome deles em qualquer projeto. E graças a Deus foi aprovado dentro dessa região do Munir, essa estrutura que nós temos. E nós temos, além de mim, que sou o diretor e professor também da escola, temos o Patrick e o David, que são universitários da área de Educação Física. Nós temos o setor administrativo, também temos um preparador de goleiro também, todos universitários ou da área de Educação Física, para que a gente possa dar, não só um trabalho, mas possa dar uma garantia de que são bons profissionais que vão fazer um bom trabalho para essa garotada. Conversamos também com alguns pais que vieram aqui acompanhar os seus filhos, aliás, garotada que está se destacando nos treinamentos do dia a dia da Escolinha do Flamengo. Muito bom, muito bom, eu venho acompanhando ele, está quase um ano aqui, antes ainda não era a Escolinha do Flamengo, aí quando tornou a Escolinha do Flamengo, o desenvolvimento dele vem só aumentando aí, o professor Dilma sabe disso aí, entendeu? Melhorou o comportamento dele em casa, no colégio, certo? Ou seja, é bom para ele praticar futebol, mas além de tudo, como pessoa também melhorou muito. Isso, melhorou bastante. É isso que vocês carasciam com vocês, né? Graças a Deus, graças a Deus. Ele é um craque de futebol. Pelo menos não um grande homem para a sociedade. Bom, a gente começou, né, já faz um pouquinho mais de um ano, a gente começou na Escolinha do Flamengo em São Luís, e quando começou a Escolinha aqui, a gente, como tem amizade com o Dimas também, colocamos aqui como uma forma de incentivar, primeiro, ao esporte, né? E como a gente viu que ele gosta, que ele vai se desenvolvendo, a gente tem investido tempo, né, para estar acompanhando aqui ele, e a gente tem tido bons resultados com a Escolinha do Flamengo de Rosário. Dudu, é bom estar na Escolinha do Flamengo? Sim. Você tem quantos anos, Dudu? Cinco. Você marcou quantos gols agora aí? Você lembra, né? Marcou vários gols, né? Foram três. Marcou três gols? Foi mesmo, Dudu? Gosta de estar na Escolinha do Flamengo? O que você gosta mais aqui? Treinar. De treinar, né? De mostrar habilidade, né? O teu desejo no futuro, quer jogar em que time? Qual time, Dudu? Qual time quer jogar? No Manchester. No Manchester, é, pai. Primeiro no Flamengo e depois no Manchester, não é isso? Sim. Vai chegar lá, né? Sim. Bom, tanto tá aí. Este é o trabalho maravilhoso da Escolinha do Flamengo aqui na cidade de Rosário. E você que está nos acompanhando, pode matricular o seu filho aqui nesta Escolinha. E também, quem sabe, há um dia desse, vê o seu filho a nível de futebol nacional ou internacional. Brilhando no maior clube de futebol do país, que é o clube de regatas Flamengo do Rio de Janeiro. Com imagem de Dara Daniele, apoio técnico de Ítalo Mendes e também de Artecésia, sou Carlos Afonso, pra você ligado no Bora Vê.